Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Contrima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixou ser culpado Um roubado, um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usa aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Contrima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixou ser culpado O roubado, um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usa aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu juro te amar e morrer do seu nome cravado Tem direito, apaga a fiança Tipos em sipeu Tica próxima